Que a informação, como eu sempre digo, seja uma informação oficial. Porque a informação extraoficial ocorre diariamente. Eu queria aqui passar a palavra ao prefeito, que vai falar de algumas obras que vão acontecer ali, em torno do entendimento. Prefeito, por favor. Boa tarde, bem-vindo. Bom, com a maior alegria e satisfação que a gente está aqui assinando a ordem de execução que a empresa ganhadora é a Celta, a fazer o asfalto ali, na área de vocês. E também o nosso secretário de departamento de obras, que é o responsável por algumas coisas ali que vai acontecer. Nós estamos assinando a ordem aqui para a execução do asfalto. Agradecer ao Luiz aí pelo empenho que foi feito. Desde a época que nós anunciamos a construção, era a previsão para entrega... Eu acho que vai ser isso, não, né? 2021. 2021, né? Não. Ele está brincando com você. Nós vamos entregar em março, mas eu queria dizer o seguinte, que foi antecipado, graças ao trabalho em conjunto com o pessoal do Luiz, com 12 meses de antecedência para os moradores daquela área. E também dizer que eu já dei a ordem para o Adriano, que a CPFL colocou os postos lá, nós vamos colocar a luz de LED lá para vocês, e vai ser uma iluminação muito boa. E eu vou fazer um parênteses também, que desde que a gente começou aí na Secretaria da Habitação, nós já entregamos 1.200 unidades, e até dezembro de 2020, nós vamos entregar mais 700 unidades. Portanto, a gente está cumprindo com a nossa obrigação para atender a população e deixar de pagar aluguel e simplesmente ter o imóvel dele, estar pagando o imóvel dele, não o aluguel. E eu fico muito contente com isso, e vocês estão amortizando uma propriedade sua, para vocês, para os filhos e para a família toda. Então, é uma satisfação muito grande, e eu vou assinar agora aqui para a Céu Engenharia, a autorização para iniciar a pavimentação lá da área de vocês lá. E o Luiz tem que fazer a outra parte, né, Sr. Luiz? É o anjo da guarda, é o Deus negro. É, isso aí. Então, vocês vão ter asfalto lá, quanto antes, para ter maior conforto. Então, eu estou muito contente com isso, poder atender isso. O que mais que eu queria dizer? Esse condomínio foi anunciado em julho de 2017. E o início da abóbora foi em março de 2018, e a previsão de conclusão era abril de 2021. Portanto, a entrega, com 12 meses de antecedência, e está agendada para o dia 7 de março, às 9 horas da manhã, para entregar para todos. Gostaria aí que o Adriano falasse alguma coisa, hein, Adriano? Ah, como o prefeito falou, está dando ordem de serviço para a empresa Céu Engenharia, o prefeito tem uma licitação, é vencedora, o menor valor que se apresentava, e vai ser a rua Irapuru, a Cardeal e a Violeta, aqui no trecho de moradores também, naquela região ali. Então, vai abranger essas ruas aí, com guia, sarjeta, pavimentação, inclusive calçado. Tem um trecho ali também que vai ser feito calçado. A drenagem já foi interligada pelo Luiz, da Luiz lá embaixo, terminando com a orientação, ele já conclui as galerias também. E aí, não sei se o Luiz já está conversando com a empresa fazer esse trecho aqui também, mas terminando um trecho, já vai no seu outro, para concluir em conjunto. E aí poder... O cronograma para a capitais de serviço, se não tiver localização por chuvas, é 60 dias, não é isso? É 60 dias. E a Lâmpago Leve, a empresa já está assinando um contrato, acho que amanhã assinou um contrato com a prefeitura, a gente já passou as relações de uma das ruas que tinham sido levantadas no ano passado, e vocês também, já teve reunião lá atrás, porque, né, não sei se alguém foi na reunião com a gente, lá no Caldito, você... Não. Alguém, né, o pessoal, comissão foi, lá no começo, comissão levantar. Então, é... Já foi levantado o tipo de lâmpada, o que tem que ser feito lá, e já foi dar entrada na CPFL também. É... A questão aí da empresa fazer esse serviço, e a CPFL fazer a inspeção para estar colocando a locatilete. Já tem o contrato, já tem a planilha, tudo, então, é... Não precisa fazer a licitação, já está feita já. É isso, é... Vai mudar lá, vai ter... Uma falta em andamento, né, boa parte daqui. Estou falando no artigo disso agora, acho que o meio ainda está vendo usar. E, sim, a CPFL também agilizar um pouco aí, talvez até a nova atleta deixa o contrato lá no D7. Obrigado.